O SENAI realizou a terceira edição do Seminário Internacional de Educação Profissional em parceria com o Instituto Federal de Educação Profissional da Alemanha e o Canal Futura. O evento foi transmitido para todo o país com o objetivo de discutir o papel da educação profissional na neo-industrialização brasileira. Durante o encontro, foram apresentadas e debatidas estratégias para potencializar a educação profissional em seu relevante papel de preparação dos jovens, profissionais do futuro e de requalificação dos trabalhadores em prol do desenvolvimento socioeconômico do país frente aos novos desafios. O seminário também contou com a participação de panelistas nacionais e internacionais. Veja o depoimento de alguns deles. A neo-industrialização traz uma responsabilidade para as instituições de ensino, como o SENAI, formadoras de educação profissional. É importante trazer para os nossos alunos conceitos de qualidade, desperdício zero, produtividade. Então, esses temas são temas chaves para a neo-industrialização, para o fortalecimento da indústria que a gente quer no Brasil. Mas essa indústria do futuro, ela vai precisar desses profissionais do futuro. Então, o SENAI já vem se articulando, incluindo nos seus cursos essas competências. Então, todo aluno do SENAI, seja do nível mais operacional, do nível mais tático, ele já tem incluído nos cursos competências relacionadas à qualidade, por exemplo, a parte de Lean Manufacturing, produtividade, como também a própria indústria 4.0. A gente vem passando por uma transformação muito acelerada na indústria da mobilidade. A gente fala de eletrificação de produtos, veículos híbridos, veículos elétricos, a gente fala de tecnologias de biocombustível, a gente fala sobre conectividade, sobre sistemas autônomos de suporte à direção e outros aspectos gerais. E, além disso, todo o ecossistema tecnológico digital de transformação, que também se agrega à indústria automobilística e de mobilidade. Desde o desenvolvimento digital, a fábrica digital, projetos digitais, a digitalização no processo de venda, comercialização com os clientes. Então, o que a gente tem visto e trabalhado muito forte nesse contexto é acelerar o desenvolvimento dessas competências que suportem essa estratégia de transformação, para a gente manter uma posição protagonista em relação à construção desse futuro. O SENAI hoje é reconhecido mundialmente, é um dos cinco maiores complexos de educação do mundo. Então, a gente está falando de um impacto social, cultural e econômico muito grande onde ele está inserido. São mais de mil unidades aqui no Brasil. Então, é muito pertinente a gente ter essa parceria ativa hoje, porque a gente consegue proporcionar a alunos, professores e toda a rede de colaboradores essas novas tecnologias que estão moldando o futuro. Bem, no contexto de neoindustrialização, a gente tem muitas novas tecnologias sendo introduzidas nos contextos produtivos. Então, isso é imprescindível que as instituições de ensino incorporem essas novas tecnologias, tanto para otimizar a experiência do estudante, quanto para familiarizá-los, quando eles forem para as indústrias, para o contexto real de trabalho, eles também levem essas tecnologias e promovam inovação no ambiente real de trabalho deles. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto